Fala aí galera, o Wesley Teixeira aqui na área, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde. Para quem não me conhece, eu sou um ferrenho estudante da ciência, da saúde, da nutrição, de suplementação, enfim, dos aspectos que envolvem, que englobam o que nós precisamos fazer para ter saúde. E nesse vídeo eu estarei trazendo mais um aspecto do que nós podemos fazer para a nossa saúde. E se você se interessa por saúde, emagrecimento e estilo de vida saudável, já deixa o seu dedo no like aí, se inscreve no canal e acompanhe comigo nesse vídeo. E nesse vídeo eu estarei comentando, abordando sobre o selênio. Provavelmente você já ouviu falar, talvez não, mas o selênio é um elemento traço, um óleo elemento, como é chamado no meio da ciência, um mineral essencial e que nós precisamos em pequenas quantidades. Mas que qualquer grau de deficiência dele no nosso dia a dia vai trazer enormes problemas, né? Problemas sérios realmente para a nossa saúde. E para quem não sabe, o selênio, o local que ele mais tem abundância no corpo é na tireoide. Ou seja, por uma regra básica entendida pelos principais pesquisadores de saúde, o nutriente que é mais abundante em determinado local do corpo é porque aquele nutriente é fundamental, claro, não só para o corpo como um todo, mas especialmente para aquele sistema específico. Se a tireoide, um dos minerais junto com o iodo, claro, são os que mais têm presença, em comparação, vamos supor, com outro nutriente na própria tireoide. Ou seja, esses são os nutrientes com maior grau de prioridade, com maior grau de necessidade desse sistema específico, no caso da tireoide. Enfim, o selênio, ele é claro, não só para a tireoide, mas ele é essencial para inúmeros outros aspectos da nossa saúde, dos demais sistemas do corpo, como estaremos comentando. Um dos seus aspectos é ele equilibrar o iodo na tireoide, pois como se sabe, né? No meio da ciência, não só a deficiência de iodo é problemática, mas o seu excesso também, levando ao estresse oxidativo, que vai aumentar a inflamação do nosso corpo e, claro, levando a vários problemas de saúde, não só na tireoide. E o selênio, ele é o que vai contrabalançar, o que vai ajudar a equilibrar, a reajustar as quantidades ideais e proporcionais de iodo também na própria tireoide. Então, ele é fundamental para esse equilíbrio, reduzindo, assim, o estresse oxidativo, algum grau de inflamação crônica, inflamação sistêmica e, claro, melhorando todos os aspectos da fisiologia do corpo humano. De forma conjunta com isso, ele é um mineral fundamental para o equilíbrio antioxidante do organismo. Ele tem uma ação de antioxidante poderosíssima, realmente muito considerável. É um dos minerais principais nessa ação de antioxidante, ou seja, ele contribui para combater os radicais livres que, em excesso, causam o estresse oxidativo, como já mencionamos, e que vai aumentar a inflamação do corpo. A pessoa que tem o grau de inflamação aumentada, ou seja, desmarcadores inflamatórios, como eu já mencionei em outros vídeos, homocisteína, proteína cirrativa ultrassensível, entre outros, tem um grau de inflamação aumentada, imunidade mais baixa e, claro, tem risco aumentada a todas as doenças. Sejam doenças autoimunes, de infecção, cânceres, doenças cardíacas, ou o que quer que seja, qualquer pessoa com grau de inflamação aumentado vai aumentar o risco a qualquer tipo de doença. Para entender o porquê dele ter essa ação antioxidante, é só você entender do porquê ele é essencial, porque o seleno é fundamental, ele é obrigatório para que o nosso organismo produza a glutationa e a superóxido de smutase, que são os dois antioxidantes mais poderosos do universo. Se você tem deficiência desses antioxidantes internos, se você tem falha na produção, na ativação deles no nosso organismo, você vai ter imunidade baixa, você vai ter inflamação aumentada, entre tantos outros problemas. e essas duas enzimas dependem de selênio, são enzimas selenodependentes. Se você não tiver selênio suficiente, você não vai ter produção e ativação suficiente delas, ou seja, você vai sofrer em todos esses aspectos já mencionados e em tantos outros. Uma outra ação importantíssima do selênio é que ele tem ação quelante contra metais tóxicos, alumínio, chumbo, mercúrio, entre outros. Poucos nutrientes têm uma ação antioxidante e uma ação quelante contra metais tóxicos, metais pesados e que são um dos principais poluentes que vão se acumulando no nosso organismo. Enquanto poluentes convencionais, digamos assim, possuem uma meia-vida de dias ou semanas, os metais tóxicos se acumulam, eles são biocumulativos e possuem uma idade média, uma meia-vida de 20, 25 anos, se a pessoa não fizer nada para que eles sejam quelados, desintoxicados, eliminados do nosso organismo. E claro, o selênio é fundamental para esse processo. Além dele contribuir para o equilíbrio hormonal, para fortalecimento da massa magra, para equilibrar, para reajustar a proporção entre testosterona, os estrogênios, entre todos os demais hormônios, ele também evita mutações no DNA. E todo esse ambiente fisiológico, todo esse ambiente metabólico, propicia um ambiente que vai contribuir na prevenção de doenças como cânceres, que são doenças que todas as pessoas temem. E claro, o selênio é um dos principais protetores dos cânceres, um dos principais preventivos de doenças cancerosas. Para você ter noção, o selênio previne de 40% a 80% qualquer tipo de câncer, entre os cânceres de próstata, de mama e todos os demais. Isso mostra o seu efeito preventivo, seu efeito protetor e também já tem pesquisas e estudos mostrando que ele previne de 2 até 5 vezes o evento, o risco de a pessoa ter câncer. Ou seja, se a pessoa tem uma deficiência extrema de selênio e ela tivesse os níveis ótimos, os níveis ideais de selênio, ela preveniria de 2 a 5 vezes qualquer tipo de câncer. Ou seja, determinado câncer ela teria a metade do risco de desenvolver determinado câncer, outro seria 3 vezes e meia, por exemplo, e assim por diante. Enfim, já tem estudos mostrando isso. Outro benefício fundamental do selênio, já tem estudos que mostraram que o grupo de pessoas que tinham selênio nos níveis ótimos, tinham uma incidência muito menor do que o grupo de pessoas que tinham selênio nos níveis deficientes, de insuficiência. Ou seja, só por você ter o selênio nos níveis ótimos, nos níveis ideais, você se previne contra Alzheimer e contra qualquer outro tipo de demência. Você vai estatisticamente ter um risco bem menor de desenvolver o Alzheimer. E claro, para encerrar, não poderia dizer sobre os seus benefícios para tireoide. Ele é fundamental para a saúde tireoideana. O que tem de gente com deficiência de selênio que está tomando remédio hormonal para tireoide, sendo que aí os problemas são deficiências nutricionais, na maioria dos casos, selênio, iodo, entre outros nutrientes que são fundamentais também para tireoide, não está no gibi. E acontece que se a pessoa adequa os nutrientes no seu organismo, ela vai ter um equilíbrio fisiológico natural. E o selênio é fundamental não só para produzir T4, que é a hormona da tireoide, mas para converter o T4 em T3, que é o hormônio ativo, aquele que vai realmente acelerar o metabolismo, facilitar o emagrecimento, dificultar o ganho, o acúmulo de gordura. Enfim, também vai deixar a pessoa com maior clareza mental, com mais concentração, com maior foco, com uma imunidade mais forte, tantos outros benefícios que já mencionados e vários outros que não caberia aqui em um vídeo somente. Mas aqui estou abordando realmente os principais e para você entender e, claro, para você se já não fez o exame de selênio alguma vez na sua vida, mas para que possa ter aí uma curiosidade a mais através desse vídeo para você realmente ver se você está ótimo em selênio ou não e que realmente vai fazer total diferença, claro, se você estiver deficiente. Para você ter noção, no nosso organismo existem 8 selenenzimas, ou seja, 8 enzimas dependentes de selênio, caso você ainda duvide, caso você não acredite, está aí na imagem para você ver que nosso corpo realmente depende de 8 enzimas, são totalmente dependentes do selênio e, claro, qualquer grau de deficiência, se você tiver, você vai ter em alguma escala aí da produção da síntese dessas enzimas ou da atividade delas prejudicada. E, claro, toda uma cadeia metabólica depois delas também prejudicada por causa da sua insuficiência de selênio. Agora você consegue entender o porquê ele é tão importante, porque qualquer grau de deficiência, não só nele, mas qualquer outro nutriente essencial ao nosso organismo causa problemas diversos de saúde, doenças, agravam as doenças e assim por diante. É claro, o nosso corpo depende, o magnésio, por exemplo, depende de mais de 300 reações bioquímicas do nosso corpo. Então, para você entender que realmente, a partir do momento que nós começamos a buscar esse equilíbrio, essa proporção, esse equilíbrio, essa sinergia dos nutrientes, você realmente vai viver uma vida diferenciada. Para você ter noção, vamos supor, você vai lá e faz seu exame e seu exame está em 50, por exemplo, assim como era o da minha mãe e do meu pai e que agora eles estão aí no protocolo de reposição de selênio. Mas, a partir do momento que você une dados de um, dados de outro, você percebe que é como os pesquisadores, as maiores autoridades do assunto dizem. Se você tem os níveis abaixo de 80 no sangue de selênio, que até 20 é considerado normal para você ver o caos que nós vivemos, que os exames, eles mostram apenas uma estatística média e não realmente um resultado que é o que a pessoa deve ter. Enfim, por isso que nunca você deve se atentar nos valores normais, mas sempre buscar os valores ótimos, os níveis ideais. E aí você consegue perceber que as pessoas que têm abaixo de 80 no sangue, o grupo de pessoas que têm esses níveis, eles têm uma incidência de duas vezes até três vezes mais risco de cânceres, de cânceres diversos. E aí, claro, se a pessoa tem acima desses níveis, quanto mais alto até chegar nos níveis ótimos, menos risco a pessoa vai ter. E aí, por exemplo, da glutationa, como foi mencionado no começo desse vídeo, que é o antioxidante mais poderoso que nosso corpo produz, mais poderoso que qualquer outro antioxidante externo presente nos alimentos e que é dependente de selênio para ser produzida livre para ser ativada. Você precisa dos níveis acima de 100. Então, se você tem abaixo de 100, você já não vai ter a produção ótima e ativação ótima da glutationa, que é o antioxidante mais poderoso. E o antioxidante, claro, vai evitar, vai inibir, vai eliminar os radicais livres, o excesso de estresse oxidativo, equilibrando a homeostase do seu corpo. Por isso acontece aí a menor incidência de cânceres em pessoas com esses níveis. E, claro, ainda não é os níveis ótimos. Os níveis ideais variam aí de 120 a 150. Os maiores pesquisadores, os maiores especialistas que estudam sobre selênio são fatídicos, são unânimes em dizer que os níveis ótimos, realmente os mais ótimos, é de 130 a 150. Se você quer ter, no que depende das funções, selênio. Claro, não adianta estar deficiente em todos os demais nutrientes. Nas funções que dependem totalmente de selênio, se você quer ter o nível ótimo para ter todos os graus de prevenção, para ter todos os benefícios e tudo mais, para ter todas as ações no máximo da sua ação, da sua ativação, da sua produção. Realmente, deixando o seu corpo na excelência, no que depende do selênio, é de 130 a 150. Com esses níveis, você vai ter aí a prevenção máxima de cânceres, imunidade altíssima, no que depende da ação do selênio, como já dita, entre tantos outros benefícios dos que já mencionamos, para a ação da tireoide, para os hormônios tireoideanos, para a desintoxicação de metais pesados, enfim, tudo já mencionado e, claro, tantos outros benefícios. Beleza, você falou, falou, mas o que nós precisamos saber? Vocês precisam realmente tomar consciência, ter a clareza desses benefícios, da importância dele para a vida de vocês e fazer o exame de selênio, e você fez lá. Se você estiver com qualquer grau abaixo de 130, você deve suplementar, você deve procurar se alimentar das fontes que são ricas nesses nutrientes. E, claro, quanto mais deficiente, mais urgente e mais profundo, maior deve ser a dosagem da suplementação, maior deve ser a concentração de alimentos presentes nesse, concentrados nesse nutriente, enfim, mais foco você deve ter. E, claro, algumas pessoas vão ter o excesso desse nutriente, obviamente não deve suplementar, porque acima de 150, quanto mais alto, maior também é o grau de mortalidade, de estresse oxidativo e tantos outros problemas. Assim, a deficiência, assim é o excesso. E olha que é normal considerado até 190. Então, para você ver como os exames realmente são equivocados, tanto para menos quanto para a deficiência, tanto para o excesso, para os malefícios disso, né? E aí, claro, se você ainda duvida disso, está aqui na imagem para você ver que tanto a deficiência quanto o excesso é uma curva em U inversamente proporcional. Quanto mais longe aí de 120, 130 e entre 150, quanto mais baixo, quanto mais alto, maior é o grau de mortalidade por qualquer tipo de doença, beleza? E o principal está aqui. Se você gostou, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, aperta sininho para receber os próximos vídeos, para você não ficar de fora por nada. E, claro, eu farei outros vídeos, né? Não só sobre seleno, mas sobre os nutrientes e a importância deles para a saúde em geral, o quanto eles são importantes para o emagrecimento. E, claro, hoje a maioria das pessoas busca emagrecer e, claro, o emagrecimento é um resultado de um ganho de saúde, de conquistar saúde. Se você se mantém no processo doentio, você vai ter mais facilidade para ganhar gordura, para acumular gordura, mais dificuldade para perder peso, enfim, prejudicando a sua saúde como um todo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles se atentem, para que eles tomem consciência sobre a importância do selênio e se eles estão nos níveis ótimos e, se não, quais são as medidas aí para eles poderem se adequar, beleza? Mas é isso, vivam mais, vivam melhor, transformem a saúde de vocês através dessas dicas dos vídeos e melhorem, realmente, vivam mais e vivam melhor, beleza? Tamo junto e até mais, falou! Tchau! 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 Tchau!